. Boa noite, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Dez novos ministros tomaram posse hoje no Palácio do Planalto, entre eles Eduardo Guardia na Fazenda e Moreira Franco, que saiu da Secretaria-Geral da Presidência para o Ministério de Minas e Energia. A repórter Luana Karen acompanhou a cerimônia e destaca agora os novos ocupantes de ministérios importantes para a área social, como Educação, Desenvolvimento Social e Integração Nacional. Um a um, o presidente Michel Temer assinou a nomeação dos novos ministros. Na Integração Nacional, assume Antônio de Pádua de Deus Andrade, que era secretário de Infraestrutura Hídrica e acompanhou de perto o projeto de transposição do Rio São Francisco, destacado pelo presidente Temer. Esse legado para seguimento, para não interrupção do que foi feito até agora, a ele dará seguimento, o Antônio de Pádua de Deus Andrade, diretamente envolvido nas obras da transposição do São Francisco. Está plenamente capacitado a dirigir este que é ministério-chave para a nossa infraestrutura. O presidente lembrou dos avanços na educação, como a reforma do ensino médio e a instituição da Base Nacional Comum Curricular, temas com os quais o novo ministro, Rocieli Soares, se compromete agora. Estando maduro no Conselho Nacional de Educação, possamos aprovar no final deste ano ainda a base do ensino médio. A base do ensino fundamental e da educação infantil já está em implementação, com um grande movimento pelos municípios, pelos estados, nesse momento, e a gente vai continuar apoiando muito forte. Já no Ministério do Desenvolvimento Social, assume Alberto Beltrame. Entre os programas-chave da pasta está o Bolsa Família. O governo do presidente Temer tem dado aumentos reais, aumento real de 12,5% e tem, na história do programa, o maior poder de compra de alimentos está dentro do governo do presidente Michel Temer. O aumento futuro, o aumento do Bolsa Família, do reajuste, deverá manter esse poder de compra e esse é o compromisso do governo. Os esforços para realizar a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, um dos primeiros desafios do atual governo, também foram lembrados pelo presidente Michel Temer. Segundo ele, foi preciso articular o trabalho das esferas federal, estadual e municipal para que a competição tivesse o sucesso que teve. Agora, no Ministério do Esporte, assume Leandro Cruz Froes da Silva, com a missão de dar continuidade aos projetos da área. O presidente Temer destacou que os novos ministros devem dar continuidade ao que já vem sendo feito nesses quase dois anos de governo. Afirmamos e reafirmamos que o nosso objetivo é construir um novo Brasil, especialmente não interromper aquilo que foi feito até agora. Por isso que, com o auxílio do Congresso Nacional, na convicção de que o Congresso não é um apêndice do Executivo, mas, ao contrário, é um parceiro do Poder Executivo, nós governamos juntos. E isso é que deu resultado. Portanto, vamos completar a obra que começamos. O governo tem rumo, nosso país tem rumo. Declaração do Imposto de Renda. Você já fez a sua? O prazo acaba no fim do mês. E a expectativa é que, neste ano, quase 29 milhões de contribuintes prestem contas com o leão da Receita Federal. Até agora, menos da metade enviou a declaração. E, de acordo com especialistas, é bom não deixar para a última hora. O prazo está terminando. Os contribuintes obrigados a declarar o Imposto de Renda têm até o dia 30 de abril para enviar as informações. A Receita Federal alerta que quem perder essa data está sujeito à multa, que vai de R$ 165 até 20% do imposto devido. Deve declarar o Imposto de Renda quem teve rendimento e superior a R$ 28.559,70 em 2017. Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil. Teve ganho de capital e operações em Bolsa de Valores. Produtores rurais com receita bruta anual superior a R$ 142.798,50. E quem adquiriu bens no ano passado acima de R$ 300 mil. Uma das novidades na declaração deste ano é que os contribuintes estão obrigados a informarem o CPF dos dependentes a partir dos oito anos de idade, completados até 31 de dezembro de 2017. Gastos com saúde, educação e previdência privada podem ser deduzidos do imposto devido. Mas é preciso tomar cuidado na hora de preencher as informações para evitar cair na malha fina. Toda vez que a gente faz a declaração de Imposto de Renda, é importante a gente sempre conferir os dados. E isso é um erro bastante comum. Muitas pessoas não conferem os dados e acabam errando no próprio preenchimento. Isso é bastante comum. A estimativa da Receita Federal é de receber 28 milhões e 800 mil declarações neste ano. Aos atrasados, o supervisor da Receita faz um alerta. Não deixar para a última hora, especialmente para baixar programa, porque as dúvidas surgem na hora do preenchimento da declaração. Então ele precisa pelo menos ver se tem alguma dúvida, se está tudo certo, se tem todos os documentos. É importante que ele comece logo a preencher a declaração. O recado está dado. A entrega da declaração pode ser feita por meio do programa de transmissão do Imposto de Renda, disponível no site aqui, da Receita Federal. Receita.fazenda.gov.br Outra forma de enviar as informações é por meio do serviço Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e smartphones. Goiás vai receber a partir de amanhã 648 mil doses da vacina contra a influenza, vírus que pode causar a gripe. O Ministério da Saúde antecipou o envio do lote a pedido do governador do estado. Até 31 de março deste ano foram registrados 228 casos de influenza em todo o Brasil, sendo 41 em Goiás. A campanha nacional está programada para a segunda quinzena de abril em todo o país, mas os goianos poderão se vacinar antes para melhorar a estratégia de proteção. E a gente fica por aqui. Reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe também toda a programação da NBR em nossa página na internet. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.